Depois desta prioridade de reduzir o IRS, vem, em menor quantidade e com menos prioridade quantitativa, também a redução do IRC. E, portanto, baixar os impostos sobre os portugueses já está a acontecer para breve. Para os primeiros dias do governo, é revogar as decisões erradas que penalizam o alojamento local. Não é apenas porque o setor é importante, e foi tão importante no país inteiro, mas em cidades como Lisboa. À volta da Câmara de Lisboa, estes bairros, como é que se vivia há 10 anos ou há 12 anos? De onde nasceu a energia e o investimento e os recursos para transformar estes bairros? Foi primeiro quem investiu na realização muito para o alojamento local, mas depois a restauração que abriu um lado, ou seja, muitos dos vossos associados. Precisamos de uma regulação local. Precisamos. E as associações representativas do alojamento local têm estado disponíveis para essa regulação local. Muito de base local, com base na realidade da freguesia, do bairro, não de uma visão nacional, centralista, igual para todos. Realidades diferentes e, portanto, precisamos de regras diferentes e só as autarquias conseguem compreender isso. Estão bem. Mas nós não podemos, é depois deste esforço transformador do centro da cidade, dizer há um problema na habitação que há, confundir as causas e escolher grupos que são utilizados como justificação e desculpa para não se resolver as causas reais, que foi uma quebra na construção e no investimento em habitação. E, com isso, castigar quem tanto ajudou a transformar as cidades, quem pôs poupanças de uma vida neste setor. E, portanto, para fazer, e para fazer, nos primeiros dias de governo, revogar, não é suspender, não é diminuir, revogar a contribuição especial sobre o alojamento local, revogar a proibição de transmissão, revogar a norma que, primeiro, fazia caducar, depois é uma suspensão das licenças ao fim de transmissão. Com franqueza, não é bem compreender a lógica de investimento, dizer, ok, eu suspendo para quem tem empréstimos bancados, mas não suspendo para quem fez o investimento com capitais próprios. Mas qual é a diferença e devem ser prejudicados, nessa medida, aqueles investidores que investiram em alojamento local com capitais próprios? Não, não devem ser. E, portanto, normas como estas, normas incluindo as regras de convivência nos condomínios, têm que ser alteradas. E vão ser alteradas nos primeiros dias do governo.